Natal chegando, meus amores! E por isso que a receitinha de hoje é bem fácil, bem rapidinha. Ela faz parte do desafio Fiz Com Tamarine Fibras. Se você não conhece, é um mix de fibras que serve aí pra complementar o teor de fibras do seu prato. E o mais legal é que não altera o sabor dos alimentos. Por isso a gente vai fazer uma tortinha de brigadeiro branco com frutinhas vermelhas e a gente já começa. Pra começar, pessoal, a gente vai fazer a massa da nossa tortinha. Pra isso a gente pega um pacote de bolacha do tipo maisena e coloca ou no liquidificador ou num processador. A gente bate até virar pó. Virou pó? Tá perfeito! Agora a gente junta então meia xícara de chá de manteiga. Pode ser gelada ou então amolecida, né? Retira aí da geladeira uns minutinhos antes. E mistura com a mão até virar uma farofa úmida. Deixa lá de lado um pouquinho porque agora a gente vai untar com manteiga e farinha algumas forminhas. Com fundo removível. Essas daqui tem cerca de 9 centímetros de diâmetro. Vou passar manteiga então, salpicar um pouco de farinha. E agora sim a gente vem com a nossa farofa úmida. Vamos ajeitar bem com os dedos, apertar até ficar bem uniforme. Feito isso a gente leva pro forno. Cerca de 180 graus por 20 minutinhos. Assim que dourar você retira. E é o seguinte pessoal, quando você retirar do forno ela vai tá quente, então ela ainda vai tá um pouco mole. Ela tem que esfriar bem pra ficar consistente. Enquanto esfria a gente faz o nosso brigadeiro branco. É só pegar uma panelinha e colocar dentro uma lata de leite condensado. Também uma xícara de chá de chocolate branco picado. E uma colher de sopa mais ou menos de manteiga. A gente vai levar pro fogo baixo e misturar até ficar com ponto de brigadeiro de colher. Só até dar uma leve engrossadinha. Agora a gente vai esperar esfriar também, porque a montagem da nossa torta só acontece quando todos os elementos estiverem frios. Enquanto seu brigadeiro esfria, você desenforma a sua massa. Brigadeiro frio, massa fria. Agora sim a gente vai pegar então uma colher de sopa do brigadeiro e colocar em cada tortinha. Por cima a gente vai colocar frutinhas vermelhas. Eu tenho aqui morango, amora, frambuesa e mirtilo, né? O famoso blueberry. Mas Gabi, eu não tenho nenhuma dessas frutinhas. O que faço? Pega uma frutinha que você tem na sua casa. Você tem um pé de pitanga aí no seu quintal? Olha que privilégio. Põe pitanga. Ou então pica abacaxi, uva, alguma frutinha que você ache que combina com brigadeiro branco. Acho que todas quase combinam, né? Belezinha? Coloca lá então. Pra decorar, eu tenho aqui mini suspiros que eu encontrei no supermercado. Mas se você não encontrou, coloca confeitos. E pra finalizar e deixar a torta rica em fibras, a gente salpica um sachê inteiro de tamarine fibras. Cada sachê tem 5 gramas de fibras. E o mais legal é que não altera o sabor dos alimentos e nem a textura. Então vamos experimentar porque vale a pena. Todas as informações você encontra nesse site que apareceu aqui. Gostou do vídeo? Clica no gostei, se inscreve no canal. Olha meu rostinho, ó. Que apareceu aqui. É só clicar que você tá inscrito. E é isso, meus amores. Se vocês fizerem receitinhas com o tamarine fibras, não esquece de compartilhar nas redes sociais usando essa hashtag que acabou de aparecer. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.